E aí, você está assistindo a série The Last of Us na HBO Max? Todo domingo, 23 horas, tem episódio novo. E agora a gente vai comparar pra vocês a série com o jogo, porque tem várias imagens, várias cenas que são referências diretas ao jogo. Vamos ver? Aí lembrando que tem spoiler, tá? Então se você não quer spoiler, não assista a partir daqui. A primeira cena que a gente vai comparar aqui é a primeira aparição de um infectado na frente do Joel e da Sarah, que no jogo é um cara que ele abate com a pistola e na série ele acerta a sua vizinha com uma chave de grifo. Então tem uma diferença aqui. Essa daqui é uma das cenas que eu achei mais legal na série, que também era muito legal no jogo. Ela é feita com plano sequência, sabe aquela técnica de cinema que você não faz cortes? Então, você tem o visual ali dentro do carro e no jogo era legal porque dava pra você ter aquela sensação de que o mundo tava acabando e você ficava girando ali e olhando a casa pegando fogo, olhando as pessoas passando também. Eles não tiveram essa preocupação de colocar ali, por exemplo, a casa pegando fogo do mesmo lado. Então tem algumas coisas que eles tiveram liberdade de fazer uma alteração, mas quem jogou identificou na hora que essa cena fazia referência direta ao jogo. Já dentro do carro a cena fica mais impressionante ainda, porque no jogo a gente tinha aquele caos com um monte de pessoas em volta do carro, e na série também. E até os personagens eles passam de uma rua pra outra e cada rua tá cheia de gente. E eles escolheram fazer o impacto no jogo com o carro e na série com o avião. E agora uma das cenas mais tensas. E alerta de spoiler, se você não assistiu a série ainda, feche o vídeo. Então, nessa cena, a Sarah tá no colo do Joel e o militar alveja os dois, eles saem rolando colina abaixo e o Joel vai ver se a Sarah tá bem, mas a gente sabe que ela não tá bem. E nessa cena aqui eles fizeram questão de manter o mesmo enquadramento, de mostrar o rosto da Sarah. Desce mostrando a ferida, mostra o rosto do Joel e tem o abraço clássico de quando ela tá morrendo. E pra fechar a cena, que a Ellie, quando tá sendo revistada pelo militar, ela dá uma facada na perna dele e o Joel vai pra cima do militar. E a diferença aqui é que no jogo ele dá um tiro na cabeça do militar e na série ele faz todo o trabalho com a mão, assustando a Ellie. Então essas foram as comparações das cenas do primeiro episódio de The Last of Us. Lembrando que todo domingo, 23 horas, tem episódio novo lá na HBO Max. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui e te convido a se inscrever no YouTube do Honor Play e também falar que eu te vejo amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no Honor Play. Até mais, até amanhã, tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Honor Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.